Música Olá meus amores! A primeira parte do desafio é você ler Provérbios capítulo 17 e o verso 17 e também Filipenses 1 verso 3 Hoje você vai fazer contato com algum amigo que você conheça que esteja longe dos caminhos de Deus Mas esse contato não deve ser feito via mensagem, sms, whatsapp ou facebook Você deve ligar para a pessoa ou falar com ela pessoalmente Você não vai fazer nada mais do que dizer para ela que estava pensando nela e que vai se comprometer a orar por ela nos próximos 30 dias Meu amor, que Deus te abençoe muito que você consiga cumprir o desafio de hoje e se você quiser compartilhar com a gente alguma experiência que você tem vivido ao longo desses dias Poste no seu facebook com a tag Desafio Diário Cristão Declarado Música